Fala investidor, fala investidora, tudo certinho? Bom, imagino que se você chegou aqui nesse vídeo, talvez não esteja tudo certo com as suas apostas, talvez esteja perdendo um pouquinho, eu só empatando, mas ó, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é que eu fiz pra resolver esse problema e eu tenho que te falar que eu não sou nem um pouco diferente de você. Falando nisso, deixa eu me apresentar, eu sou o Leonardo Hermoso, trabalho com o mercado financeiro há muitos anos, há muitos anos, desde 2007, para ser mais específico e a minha especialidade é desenvolvimento e automação de estratégias, ou seja, os famosos robozinhos do mercado e já operei com muita gente grande, gente pequena e hoje faço as minhas próprias operações, tenho uma gestora de investimentos e trouxe pra vocês aqui uma forma bacana que eu faço as minhas apostas esportivas, eu não gosto muito desse nome de apostas, eu falo investimentos e eu vou fazer uma coisa aqui que eu não acho bacana, porém é uma forma de mostrar que eu não sou um cara aí qualquer que estou querendo te vender alguma coisa que não funciona, tá? Então eu vou entrar aqui na minha conta da Bet365, só quero que vocês vejam que é uma conta que tem dinheiro, tá? Então é uma conta que tem grana lá, beleza? E outra coisa que o que eu quero te explicar aqui não é essas porcarias de lista, de grupo, de WhatsApp, de Telegram, é um sistema que eu desenvolvi com técnica, com metodologia e tal, e eu vou te explicar agora como é que funciona pra você ter uma breve noção e saber no que você está se enfiando, beleza? Antes eu quero te explicar como é que foi que eu caí nesse negócio de investimento esportivo. Eu falei pra vocês que eu sou do mercado financeiro, então isso aqui pra mim, cara, sempre foi uma coisa que eu mantive distância, porque é difícil você, como é que eu vou te falar, criar um método, criar um modelo, até porque os jogos eles são muito, tem uma variância muito grande, então teoricamente é difícil você acertar, né? E um belo dia eu chamei uma prima que eu não via há muito tempo, deu certo da gente sair pra jantar, e ela veio com dois amigos e os caras me contaram uma história que aquela noite a Bete ia pagar a pizza. E eu falei, cara, quem que é Bete? Os caras me explicaram da Bete 365, como é que eles faziam pra jogar e tal, enfim, aquilo me chamou curiosidade. Peguei aquele método deles e aí trouxe pra fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, ou seja, peguei os dados aí de jogos de cinco anos pra trás, joguei no computador, escrevi diversas abordagens, peguei aquela ideia deles, né, e destrinchei aquilo lá, até que eu cheguei numa coisa que dá resultado. Até pra não ficar encebando e enrolando vocês, isso aqui é uma abordagem daquela lista de vai dobrando, tá? Então, se apostou um tanto nesse jogo, não deu certo, você aposta mais um tanto nesse jogo, não deu certo, aposta um tanto nesse jogo. A diferença é que o seguinte, você vai falar, mas isso aí, cara, é foda, difícil, não funciona. Não, funciona. O que que acontece? É que isso aqui não é livre de head. Porém, eu descobri uma forma de você diminuir esse impacto que tem quando você tem um head. É por isso que este método chama empate da vitória, ou empate com vitória, ou a forma que você achar melhor aí. Qual que é o negócio? Se você tá um pouquinho ligado em apostas, em investimentos esportivos, você vai saber o quê? Cara, que o resultado menos comum de ocorrer é o empate. Na verdade, ele ocorre menos de 25% das vezes. Por isso que você tem uma odd mais alta, ou seja, como é mais difícil acontecer, a chance é menor, então os caras pagam mais, né? Então, qual que é a ideia por trás disso? Então, ao invés de eu considerar... Olha isso aqui que legal, cara. Ao invés de eu considerar um jogo, por exemplo, Ah, o negócio dessa lista é você acertar pelo menos um jogo. Se você acertar um jogo, você já ganha, né? Então, vamos fazer o seguinte, você apostou um real aqui nesse jogo, não deu. Você apostou, vem e aposta dois nesse jogo aqui, não deu. Aí você vem e aposta quatro nesse jogo aqui. Toda vez que aparecer essa cara desse gatinho preto aqui, que é o guruzinho, quer dizer que o jogo deu empate, ou o resultado esperado. Nesse caso aqui, o empate, que nós estamos na lista do empate. Então, o que que acontece, cara? Muitas vezes, como o empate é difícil de sair, pode acontecer de um dia não bater nenhum empate, mas o que que você tem que pensar? Olha só. Ah, então, eu tenho que considerar que todos esses oito jogos não são jogos separados, eles são como se eles fossem um jogo apenas, né? Então, o que que eu faço? Eu pego uma lista, olha só o que eu faço, eu divido todos os caras, olha só, olha que bacana. Aqui tem uma lista que é de inteligência artificial, que o que que eu faço? Eu separo aqui somente casa ou visitante, tá? Então, você pode ver que o nível de acerto é altíssimo pra casa visitante, tá? Então, eu pego esses jogos que eu tenho a previsão de casa visitante e eu tiro da lista de empate. Por quê? Quer dizer que os jogos que sobraram, eles têm uma grande chance, uma grande chance de dar empate. Ou ainda melhor dizendo, como as casas de apostas, elas são extremamente competentes no negócio delas, quer dizer o seguinte, que esses jogos aí que elas não têm certeza se vai dar casa ou visitante, quer dizer que são jogos que podem acontecer de tudo. Então, ou seja, a chance de dar um empate está nesses jogos aí. Então, o que que eu faço? Eu pego todos os jogos do dia, tá? Todos os jogos do dia, tirando os jogos que têm maior chance de dar vitória ou de casa ou visitante, e classifico eles por horário. E aí eu pego pra cada horário o jogo que tem a maior chance de dar empate. Como é que eu sei o jogo que tem a maior chance de dar empate? É o jogo que tem a menor odd do empate. Tá? Quanto menor a odd, maior a chance de dar empate. E eu pego isso de qual casa de apostas? Eu pego isso de 60 casas de apostas, faço o meu algoritmo lá mágica por trás aqui. E aí, cara, lembra que eu te falei que o negócio ia tratar isso como se fosse um jogo só e não vários jogos? Então, eu preciso acertar um jogo. Então, o que que eu faço? Eu somo, eu pego uma lista de oito jogos. Esses oito jogos tem que ter uma hora e meia de diferença entre eles. Aí eu pego a chance de dar empate de cada um dos jogos e somo. Certo? Aí digamos que essa chance deu 50, tá? Um número qualquer, só pra... Beleza. Aí eu vou lá, pego outra... Vou fazendo a combinação de todas as combinações possíveis de jogos do dia. Aí uma outra lista deu 70. Aí eu descarto a de 50 e pego a de 70. Eu faço isso pra todas até eu encontrar a lista que tem a maior chance de dar empate dos jogos somados. Certo? E aí o que que eu faço? Eu faço exatamente a mesma coisa pra vitória, cara. Só que o que que eu faço? Eu filtro algumas odds muito baixas, deixo umas odds mais altas, odds acima de 1.75, tá? E crio essa lista também para casa ou visitante. Aqui hoje ele só saiu visitante, mas pode ser casa ou visitante, depende do... Ou seja, poderia ter... Aqui tá visitante, poderia ser a casa. Não é exclusivo só casa ou exclusivo só visitante. É uma mistura dos dois. Beleza? Então o que que a gente faz? A gente joga na lista do empate aqui a grana mais pesada, certo? E a gente joga uma grana menor nessa lista aqui. Eu vou te... Depois eu te passo quais são essas... Essas... Com... Vou fazer um número fácil aqui. Se você estiver jogando com mil reais, então você vai jogar aqui nessa lista aqui 600 e você vai jogar 300 aqui, tá? Beleza? Então é isso. Então, ou seja, o negócio da lista da vitória, cara, não é nem você ganhar e tal, sabe, fazer dinheiro aqui, mas o negócio é o seguinte. O dinheiro tá no empate, só que quando não der... Por exemplo, deixa eu ver se tem um dia aqui sem... Um dia aqui com um red. Vamos ver. Um dia com red. Um dia com red. Vamos ver qual foi o último dia que deu red. Red, red, red. Beleza, mas enfim, até pro vídeo não ficar longo, um dia que der red na lista do empate, o que que acontece? A lista da vitória, ela é muito difícil de dar red. Então, ou seja, aquele prejuízo que você teve ali no empate, o que que vai acontecer? A lista da vitória paga. Então você fica com uma linha de lucro mais constante. Entendeu? Qual é que é? Entendeu? Interessante, né? Então, essa é a jogada. Não tem muito segredo aqui quando você recebe a lista. Logicamente que por trás aqui, cara, tem uma abordagem bizarra, assim. Eu fiz bastante coisa no sentido de uso inteligência artificial pra poder filtrar os jogos que tem muita chance de dar vitória de caso visitante. Depois eu uso a inteligência artificial de novo pra poder criar essas listas no sentido de pegar as que tem a maior chance de dar empate combinado, tá? E depois você vai conseguir ter, inclusive, a probabilidade desses jogos, do jogo bater, tá vendo? Olha só, pra você ver hoje, a gente teve dois empates e ainda tem aí mais dois jogos pra rolar. Olha só, beleza, galera? E aí, cara, aqui dentro ainda, isso aqui é o carro principal, tá? Esse aqui é o carro-chefe. Mas, sei lá, eu gosto de apostar em outras coisas também, casa visitante, então tem tudo aqui, cara, ó. Tá? Todas, tá vendo? E bate bem, cara. Bate bem, bate bem por quê? Porque os caras de casa de apostas, os caras são bons, velho, entendeu? Os caras são bons, os caras são bons no negócio deles, acertam demais, sabem o que estão fazendo. Então, a gente só tem que dar uma filtrada aí no serviço dos caras, aqui não começou ainda. E aí a gente consegue chegar em umas previsões bem, cara, bem precisas, tá? Bem precisas mesmo. Vou ver aqui, ó, bacana. Isso aqui é um... Esse aqui, ó, vou deixar, tem essa estratégia, cara, é porrada também. Vou deixar o linkzinho dela aqui, o cardzinho aqui em algum lugar do vídeo, pra você dar uma olhada. Mas, galera, olha, eu tô falando pra você aqui, nem... Aqui, ó, isso aqui, cara, ó, que eu te falei, é o... A estratégia do escanteio, tá? Que eu vou deixar o cardzinho aqui. E o que eu tava falando antes aqui é a questão do caso visitante, tá vendo? Acerta bastante também, cara. Beleza? E aí eu vou deixar pra você, então, aqui o link desse vídeo aqui, e depois você dá uma olhada, que é uma estratégia bem interessante também, tá? Tão interessante que eu fiz só um vídeo dela. Galera, então, agora eu te mostrei o... O valor disso aí, pra você ver como é uma coisa poderosa, tá? Mostrei pra você que eu tenho... Realmente jogo, tenho dinheiro na minha conta, né? É uma estratégia que eu utilizo. E agora eu quero te falar do preço disso aqui, ó. Cara, é um negócio barato? Depende. Depende do ponto de vista. Eu acho muito barato. Eu te cobro R$1.800 por ano pra você acessar a plataforma. Você pode dividir em 12 vezes. E eu vou te dar 30 dias de acesso gratuito. Ou seja, você vem, faz seu cadastro, 30 dias e tal. Faz a grana aí, não gostou? Vai embora, numa boa. Gostou? Paga. Tem mais 7 dias de garantia obrigatória aí do Hotmart. E é isso. Se você quiser vir, vamos pra dentro. Tamo junto, vamos jogar. Se você não quiser, um abraço. É uma pena. Vai continuar batendo cabeça aí. E, enfim, galera, tamo junto. Espero você dentro. Você vai ser muito bem-vindo. Aquele abraço. E até mais.